Fala pessoal, beleza? Eu queria fazer um vídeo rápido de algumas indicações de motocicleta, um vídeo mais objetivo porque muitas pessoas me perguntam de quais motocicletas eu recomendo, quais as motocicletas que eu recomendo, as motocicletas no mercado, quais as mais recomendadas por mim. E aí eu queria deixar claro para vocês que é a minha opinião, e eu aceito as críticas de vocês completamente, certamente, até porque se não há crítica, o que eu estou fazendo aqui? Então eu quero ouvir a crítica de vocês, eu quero saber o que vocês pensam também. Mas vamos começar com a primeira motocicleta na minha recomendação, que é a Yamaha Teneré 250. Essa motocicleta, na minha opinião, é a motocicleta mais completa hoje, é a motocicleta que você pode utilizar tanto no meio urbano quanto em rodovia. E quem não tem muita grana para ter uma motocicleta muito grande, de alta cilindrada, a Teneré 250 é excelente. Então você pode fazer viagens longas, você pode trabalhar com ela, trabalhar, que eu digo, se deslocar na cidade, no meio urbano. É uma motocicleta que tem uma ciclística excelente, ela tem uma autonomia muito boa para longas viagens. Tem muita gente aí fazendo viagem longa com essa motocicleta, com a Teneré 250, fazendo viagem pela América do Sul inteira. Então é uma motocicleta que também dá para levar muito ferro para passear. A gente tem vários exemplos aí. Está aí o vídeo do Roquinho, que ele completou a moto dele. A moto dele está pronta para viagem. Tem farol de LED, farol de milha, tem LED, tem protetor de motor e tanque. A moto está perfeita, está toda completa. E ele está incrementando cada vez mais, levando o ferro para passear. Porque a moto vai ficando mais pesada, mas também muito confortável para uma viagem longa. Então está aí. Para viagens longas, para meio urbano e uma moto mista, e na minha opinião, a melhor opção de todas hoje no mercado, por isso que eu falei em primeiro lugar, a Teneré 250. Para mim é a melhor moto hoje no mercado. Para quem não tem muita grana para comprar uma moto de alta cilindrada, e para quem não quer também ficar só em uma moto de baixa cilindrada, 150, 125 cilindradas. Está certo? Então eu recomendo muito. Se vocês têm uma grana, eu vou dar um exemplo. Se vocês têm uma grana para comprar uma Broice, por exemplo, à vista, eu recomendo que vocês repensem e vejam o consórcio da Yamaha. Pega essa grana que você ia comprar à vista, vai lá no consórcio Yamaha. E eu não estou fazendo propaganda da Yamaha, não. Estou dando a minha opinião porque eu faria isso. Então pega essa grana, vai lá no consórcio Yamaha, faz o consórcio no grupo em andamento, dá o lance com esse valor à vista que você tem, e aí você vai ter... Vai dar o lance e o resíduo, que mais ou menos aí, eu acho que uma Broice está na faixa de 12 mil, me corrijam. O resíduo você divide aí em várias prestações bem levinhas. E aí você vai ter uma moto excelente, que é a Teneré 250. Tá bom? Segundo lugar, eu recomendo para moto de trampo, moto de trabalho, a CG, a Titan, a Honda Fan, eu sempre me confundo com esses nomes, mas vocês podem me ajudar aí na correção. Mas qualquer uma dessas motos aí, a Titan 160 ou a Fan 160, são motos excelentes para quem quer trabalhar. Trabalho duro, né? Quem é motoboy, para quem é entregador de pizza, para quem trabalha com mototáxi. Eu já fiz alguns vídeos, tá? E a 125 que eu fiz, a Fan 125, Kickstart. É uma moto de extremo conforto. Você pode ficar horas e horas em cima dessa moto, trabalhando sem parar. É uma moto feita para o trabalhador, é uma moto excelente. O único, porém, é que... Eu acabei de matar a Moriçoca. O único problema é que é uma moto muito visada a roubo. É uma moto extremamente visada a roubo, segura o caro, então é um pouco complicado. Mas é uma moto que tem mecânica barata, é uma moto que tem uma liquidez muito boa no mercado, você vende fácil. E é uma moto excelente, econômica, confortável e manutenção baixa. O valor dela é que é um pouco salgado, né? Essa é a minha queixa. Mas é a moto mais vendida do Brasil, tá? Em terceira colocação, eu coloco a Factor. A Yamaha Factor 150. É uma moto excelente, custo-benefício muito bom, né? Ela não tem o mesmo custo de manutenção de um ACG, que é mais... A Factor é mais alto o custo de manutenção, mas é uma moto excelente. Você consegue achar uma versão aí da Factor com freio a disco, nas duas rodas, e corrige se você estiver errado, e painel digital com o sistema... O modo eco de economia é uma moto excelente, tá? Também para o trabalho diário, tá? Para quem trabalha como motoboy, entregador, mototaxistas, tá certo? Então eu recomendo, em terceiro lugar, a Factor. Em quarto lugar, eu recomendo a Crosser, a Yamaha Crosser. É uma excelente moto, custo-benefício muito bom também. Aí vocês vão me perguntar, Bom, mas você fez um vídeo falando da Broise. Você prefere a Broise do que a Crosser? Sim. Mas eu estou indicando como quarta colocada pelo preço, tá? A Crosser é uma excelente motocicleta, e ela tem um valor muito abaixo da Broise, tá? Mas ela peca, a Crosser, ela peca por não ter o sistema modo eco, né, no painel, e por não ter freio a disco, nem por opção, pagando mais, não tem nem isso. Freio a disco na roda traseira, não tem o freio a tambor. Então esse é o grande pecado, na minha opinião, da Crosser. Mesmo assim, eu indico como quarta colocada, a Crosser, pelo custo-benefício, tá? É uma moto robusta, uma moto muito boa, muito bem construída, e o valor dela é mais em conta do que a Broise 160. Em quinta colocação, eu indico sim a Broise 160. E é uma moto excelente, mas eu indico a versão full, né, a versão completa dela, que é, eu acho, que é a SDV, me corrija também se eu estiver errado, que tem freio a disco nas duas rodas. É uma motocicleta excelente, também líder do mercado, uma das mais vendidas, manutenção barata, é uma moto robusta, bem construída, não é? Muito boa pro trabalho também, tanto pro trabalho com motoboy, entregador, mototaxista, é... É uma moto também pra trabalho. A Broise é uma excelente moto, tá aí porque é a mais vendida. Uma moto também com muita liquidez, você vende muito fácil. Mas, da mesma forma que é a moto mais vendida, uma das mais vendidas do Brasil, também é a mais visada, uma das mais visadas do Brasil. Tá aí porque eu não coloco ela em quarto lugar antes da Crosser. A Broise é uma moto muito visada. Em qualquer cidade do Brasil, é uma moto visada. E aí o seguro fica muito caro. Assim como eu falei da CG, eu acho muito salgado o seguro da Broise. Então eu acabo não indicando na frente da Crosser. É só por isso. Ah, mas por que você indicou a CG na frente da Factor? É porque eu acho realmente a CG muito superior à Factor em relação a trabalho. Tá certo, galera? Então, quem vai... Quem prefere trabalhar mesmo, vai pegar uma CG e não uma Broise. Tá? Eu vou botar uma cesta. Vamos lá, vamos colocar uma cesta moto. Fazer 250 é excelente. É uma moto muito bem equilibrada. Tá? Em sexta colocação, eu indico sim a Fazer. É o mesmo motor compartilhado da Tenerê. É uma moto muito equilibrada. Tá aqui. O review que eu fiz da moto do Ataliba. É uma moto muito boa. Agora, é uma moto que é pra uso urbano. Dá pra viajar? Claro que dá. Então, em sexto lugar, Fezer 250. E é isso aí. Essas são as seis motos que eu indico pra vocês. E se vocês quiserem complementar, não concordarem comigo, coloca aqui, vamos discutir aqui, vamos debater. Não precisa ficar irritado, não. Porque essa é a minha opinião. Então, coloque a opinião de vocês. Eu sou uma pessoa completamente aberta a críticas. E eu quero ouvir a opinião de vocês. Quero ler a opinião de vocês. O que vocês acham? Vocês concordam comigo? Beijo pra vocês e até a próxima. Valeu!